Quer aprender matemática para o concurso do MP São Paulo e não sabe por onde começar? Então, esse vídeo é pra você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Pra quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, ajudamos os nossos alunos a transformar seus sonhos em realidade. Nesse vídeo de hoje, tá aqui. Vamos a uma super dica, trago pra vocês uma super dica de grandezas e medidas para o concurso do MP São Paulo. Repete aí na sua casa. Energia lá em cima, pra cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga, eu tenho certeza disso. Pessoal, antes de começarmos aí a trocar uma ideia sobre a nossa dica em MPP, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. É isso aí, o famoso sininho. Por quê? Sempre que rolar uma publicação aqui no canal, vai chegar o vídeo pra você. Então isso é importantíssimo, tá? Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Pessoal, sem mais delongas, deixa eu até trocar aqui, né? Sem mais delongas, vamos dar início agora à nossa super dica MPP. Vamos lá. Deixa eu passar aqui. Tranquilão. Tá tudo lindo, né? Vamos lá. Pra cima deles. Tá aqui as minhas redes sociais. Troca o like e segura e volta. E agora a nossa questãozinha, pessoal. Vamos lá. Maravilha. Marcador. Vamos lá. Vou pegar aqui o marcador. E vamos dar início à nossa dica MPP. Mais uma questão da prova, né? De auxiliar de promotoria, né? A última provinha, hein? Estamos quebrando questão por questão. Vamos lá, pessoal. Agora é de verdade. A distância entre as cidades A e B. O trajeto entre as duas cidades é feito por uma linha de ônibus. Até aí, nada demais. Cujos veículos em movimento percorrem, em média, 250 quilômetros a cada três horas. Beleza. Nessas condições, se um ônibus dessa linha partiu da cidade A às sete horas e quarenta e cinco minutos e fez uma única parada, deixa eu marcar aqui que isso é importante, fez uma única parada de 30 minutos durante o trajeto, ele chegará à cidade B às... Moleza, né, pessoal? A gente vai transformar aí a um sistema legal de medidas, né? A gente vai usar aí a grandeza tempo, né? Ele quer saber o tempo. A gente vai brincar com isso aí. Vamos lá. Para descobrir... Para descobrir o tempo que ele leva para percorrer esse trajeto, eu vou fazer aqui uma regrinha de três, não é isso? Para encontrar o tempo que ele vai percorrer esse trajeto, eu vou fazer aqui uma regrinha de três. Por quê, Marcão? Porque ele já me deu uma relação. Ele está falando aqui na questão que o cara percorre 250 quilômetros em quanto tempo? Três horas. Tudo lindo. Ele já me deu essa informação. Então, eu já vou colocar aqui. Trajeto. Opa. Deixa eu apagar. Bugou, bugou. Vamos lá. É o inimigo agindo aqui na nossa aula. Para cima. Está arrepreendido. Vamos lá. Ele fala o seguinte para a gente. Nunca calma nessa hora. 250 quilômetros. Ele faz em quanto tempo? Em três horas. A pergunta é. O trajeto todo. 450 quilômetros. Ele vai levar quanto tempo? Não sei. Olha aí a nossa regrinha de três. Mas uma coisa é certa. Uma coisa é certa. Se a distância é maior, com certeza ele vai levar mais tempo. Então, é direta. Aí, a gente multiplica o quê? Cruzado. O que você adora fazer nas questões de regras de três. Aí, vai ficar 250x igual a 450 vezes já ia esquecendo aqui. Vezes 3. x vai ser igual a 450 vezes 3 dividido por 250. Só que, malandramente, eu já passei o facão no zero. Nem troquei ideia aí. Já passei o facão no zero ali. Dá para simplificar mais? Dá. Eu vou simplificar aqui. o 45 com 25. Eu vou simplificar em cima e embaixo por 5. 45 por 5. Vai dar 9. 25 por 5. Vai dar 5. Agora sim. Simplifiquei ali. Beleza. Tranquilamente, eu continuo ali o meu cálculo. Vai ficar x igual 9 vezes 3 27 e embaixo o 5. Então, 27 quintos da hora. Só que aí, pessoal, eu vou transformar isso. Vou dividir ali. Vai ficar melhor. 27 dividido por 5 vai dar 5. 5 vezes 5 é 25. Resto 2. Coloco 0 e a vírgula. 20 dividido por 5, 4. Então, 27 quintos da hora é a mesma coisa que 5,4 horas. Beleza. É aí que o aluno erra a questão. Porque o aluno acha que 5,4 horas é a mesma coisa que 5 horas. O aluno acha que é a mesma coisa. Deixa eu até voltar aqui. 5,4 horas é o inimigo agindo na tua prova. O que o aluno acha? O que o inimigo está mandando você falar? O que o inimigo está mandando você falar? Pô, Marcão, 5,4 horas que o inimigo está falando aqui no meu ouvido. São 5 horas e 40 minutos. 5 horas e 40 minutos. Está errado. Como é que você deve proceder nesses casos? Vamos lá. 5,4 horas são 5 horas mais 0,4 horas. Essa é a ideia. Ali a gente não está falando de minutos ainda. Então o que é 5,4 horas? São 5 horas mais 0,4 horas. Beleza? São 5 horas inteiras mais 0,4 horas. A ideia é essa. Beleza? Vamos lá. Agora a gente vai brincar aqui. Trocamos essa ideia. Deixa eu voltar aqui para a gente brincar. Vamos lá. Estou indo com muita calma porque eu sei que o aluno se confunde aí. Então vamos lá. Como é que vai ficar isso daqui? Aí eu vou passar para minutos. Marcão, me salva. Beleza. Então 5,4 horas vou separar aqui. São 5 horas mais 0,4 horas. Aí vamos lá. Você concorda comigo que 0,4 horas é menos de 1 hora? Então esse pedacinho aqui a gente vai passar para minutos para ficar tudo lindo. Então está aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse cara e vou multiplicar por 60. 1 hora não tem 60 minutos? 0,4 vezes 60 vai dar 24 minutos. Ah, Marcão, agora eu entendi. Então 5,4 horas equivale a 5 horas e 24 minutos. Agora sim eu entendi a questão. Aí eu vou apagar aqui para a gente ganhar mais espaço. Com certeza você já anotou aí caneta e papel na mão. E vamos lá. Vamos agora continuar aqui a brincadeira. Não vamos deixar o inimigo agir aqui na nossa super dica MPP. Então resumindo a história. X é igual a 5 horas e 24 minutos. jogando aqui mais 30 que ele ficou parado não é isso? Ele fez uma parada? Isso aí vai dar quanto? Acrescentando aqui os 30 minutos que ele ficou parado. Coloca aí no bate-papo para mim. Vamos lá. pensa comigo. Então ele percorreu né ele percorreu 5 horas e 24 minutos e ficou parado mais 30. Então eu tenho que acrescentar esses 30 minutos no meu tempo. Então acrescentando ali os 30 minutos a conta correta seria quanto? Seria qual? 5 horas e 54 minutos. Esse foi o tempo né que ele gastou para ir da cidade A até a cidade B. Aí pessoal vamos lá para a gente finalizar a questão vou até marcar ali com texto para você entender colocar aqui mais 30 já fiz a continha de mais vou colocar aqui o tempo para você entender que eu tenho que acrescentar esses 30 minutos já fiz a conta ali em cima mas eu tenho um toque para você entender o tempo final do trajeto A B foi de 5 horas e 30 minutos beleza? Esse foi o tempo que ele levou né nesse trajeto A B deixa eu marcar aqui opa o inimigo agiu aqui ó já é fazendo besteira aqui o inimigo agiu aqui deixa eu apagar aqui é o inimigo agindo aqui na nossa aula sai fora rapaz confundindo aqui a nossa mente há um mosquitinho que tem aqui mosquitinho tentando aqui me me atrapalhar rapaz então aqui vai ser 5 horas o cálculo já está lá em cima né isso é para ver se você está prestando atenção 5 horas e 54 minutos deixa eu até aumentar um pouquinho aqui esse 54 tempo A B tempo total que ele levou 5 horas e 54 minutos agora sim vou até marcar agora nos dois né só para a gente ter a certeza aqui do tempo então esse é o tempo que ele levou agora vamos lá ele saiu da cidade A às 7 horas vou colocar aqui ele saiu da cidade A bora inimigo agira aqui ele saiu da cidade A às 7 horas e 45 minutos aí eu tenho que somar né 7 horas e 45 minutos mais o tempo que ele levou para chegar na cidade B e foram 5 horas e 54 minutos aí eu vou somar aqui aí qual é o bizu pessoal minuto com minuto primeiro você vai fazer sempre assim né minuto com minuto e hora com hora 45 mais 54 vai dar 99 minutos 7 mais 5 12 horas então pessoal no relógio só vai até 59 então quando passar de 59 né porque o resultado nunca vai estar né nunca vai colocar o resultado dessa forma então quando passar de 59 qual é o bizu a gente vai passar uma hora para o outro lado a gente vai tirar uma hora desse cara aqui né passou de 59 é só você lembrar do relógio né passou de 59 opa eu tenho que jogar uma hora para o outro lado né então desses 99 minutos eu vou tirar uma hora só que sabemos que uma hora equivale a quanto a 60 minutos então eu vou colocar uma hora para o lado né isso e consequentemente vou diminuir né um diminui resumindo e o outro aumenta então como é que vai ficar aqui pessoal nessa transformação vou acrescentar aqui uma hora 12 mais 1 vai dar quanto 13 e aqui pessoal vou até marcar no 99 um eu acrescento e no outro eu tiro aqui eu estou tirando uma hora então na verdade eu tenho que diminuir esse 99 de 60 né 99 menos 60 vai dar quanto foi no passo a passo 39 então pessoal qual é o resultado 13 horas vou colocar até de outra cor 13 horas ó e 39 minutos vamos lá marcar o V da vitória gabarito letra E de eu vou passar no concurso do MP São Paulo pessoal coloca aí né vou colocar aqui para você tá tudo lindo tá tudo lindo essa minha mesazinha hoje está bugada é o inimigo vou economizar aqui palavras tá tudo lindo ó sim ou não você gostou aí da explicação fui passo a passo tudo lindo legal né então pessoal tá aí essa foi mais uma dica MPP de coração né deixa eu passar aqui de coração espero ter ajudado esse tema vai cair na sua prova com certeza vai cair na sua prova né então preste atenção na hora de você converter transformar né hora minuto segundo que não é difícil mas se você não prestar atenção que passou de 59 você tem que converter né você vai aumentar um e vai diminuir outro né como se você estivesse compensando então essa uma horinha eu acrescento né na hora e essa uma horinha também eu diminuo né vou diminuir ali no minuto show de bola e o gabarito realmente é letra é a questãozinha que já caiu na nossa prova pessoal hoje né terça-feira dia 2 eu vou te fazer um convite né na descrição do vídeo coloquei aqui uma apostila pra vocês né gratuita bem bacana então baixa a apostila né e entre para a nossa vista VIP MPP entrando para a nossa vista VIP você receberá conteúdos gratuitos e exclusivos né aí no seu e-mail né segunda-feira é dia de estudo dirigido e quinta-feira é dia de resumão MPP né mas cuidado nessa apostila tem alguns assuntos que não caem no seu edital tá mas tipo assim vai ter lá porcentagem regras de 3 aí você vai né filtrando tá legal porque infelizmente não deu tempo de eu tirar essa parte mas a apostila tá sensacional ela é comentada né tem uma teoria é muito bacana aí como eu falei pra vocês você vai estudar apenas a matéria né que interessa você não vai estudar por exemplo geometria espacial se tiver alguma coisa lá na pocheira quase que não tem mas se tiver você vai estudar isso não você vai estudar somente a matéria que interessa e amanhã é o grande dia anota aí na sua agenda amanhã quarta-feira dia 3 do 7 é o grande dia faremos o megalão de lançamento do nosso curso pessoal é isso aí faremos o mega aulão de lançamento do nosso curso beleza amanhã às 20 horas não marca nada amanhã é o dia da virada com certeza o nosso curso né que iremos lançar amanhã vai mudar de forma muito positiva a história da sua vida com a matemática então não perca esse aulão pessoal esse aulão está magnífico o nosso curso tem vários bônus você não tem noção é um concurso como eu falei de nível fundamental onde o teu salário pode ser maior chegar aí no valor de 4 mil até mais um pouquinho e cara você não vai encontrar isso para nível fundamental você não vai encontrar um salário né um salário assim tão alto para nível fundamental então vamos juntos com essa corrente vamos com certeza com o método MPP como eu falei lá no início né ajudamos os nossos alunos a transformar sonhos em realidade e com você não vai ser diferente dá uma olhadinha lá no nosso site nos nossos casos de sucesso que são os nossos depoimentos que você vai sentir como nós impactamos de uma forma positiva na vida dos nossos alunos e lembre-se pessoal aves de mesma plumagem voam juntas águia voa com águia né águia não voa com passarinho então pessoal pelo amor de Deus afaste-se dessas amizades dessas pessoas que só te puxam para baixo por favor né um pedido que eu vou fazer aqui para você de coração porque pessoal a vida assim a vida é uma escolha né e você hoje hoje você escolheu né o lado do sucesso porque o sucesso é uma decisão eu sei que é difícil a caminhada é difícil você está aí na batalha pô já foi reprovado aí em alguns concursos está pensando em desistir pô de novo matemática eu não aguento mais pô não consigo aprender essa matéria cara consegue sim você consegue tira isso da sua mente né seu maior bem é a sua mente você comanda você está no comando tá então todo dia de manhã quando você acordar você vai fazer o seguinte você vai respirar fundo ó parece uma bobeira mas não é você vai respirar fundo respirar fundo e vai dizer o seguinte todo dia hoje eu me comprometo a realizar todas as minhas tarefas e não vou deixar a minha mente me sabotar pronto vai tomar teu banho e vai cumprir cara você vai cumprir todas as suas tarefas né e no seu dia né você vai colocar eu tenho que estudar em algum momento no seu dia isso vai acontecer que você vai cumprir essa tarefa né nem se fosse ficar até mais tarde chegar do trabalho tomar um banho cara você vai se dedicar e vamos juntos de mãos dadas até a sua nomeação você não vai perder você vai ganhar você é um vencedor né qual o seu Everest é esse concurso então você vai atrás você vai conseguir tá você vai estudar na hora do almoço nos intervalos do trabalho você vai pegar o seu telefone você vai dar seu jeito pessoal quantas vezes a gente já ficou até tarde na rua né pô numa festa numa balada a gente não reclama vai trabalhar cansado virado pô ninguém reclama disso agora quando é pra estudar sempre tem um porém pessoal a única maneira de você mudar sua vida é com estudo estudando e muito beleza pessoal tá aqui na minha camisa não sei se tá dando pra você ver ó o sucesso é uma decisão e você decidiu né você decidiu ter uma vida abundante ter uma vida de sucesso legal pessoal vou ficando por aqui amanhã é o grande dia deixa anotado aí faremos o lançamento vai tá lá no nosso site o curso né e nesse aulão vai ter uma surpresinha pra você tá pronto falei vai ter um descontaço pra você você que participar desse aulão que vai tá lá no aulão vai rolar uma pré-venda né do nosso curso rolou a pré-venda antecipada né pra galera da lista VIP né que eu troquei uma ideia nas dicas anteriores mas amanhã vai ter um outro desconto né pra galera que estiver assistindo o aulão beleza pessoal um forte abraço fique com Deus espero ter ajudado dá um like aí no vídeo deixe os comentários e vamos juntos nessa valeu pessoal abraço tchau 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 tchau